Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu venho aqui por meio desse vídeo pra fazer uma reclamação Por causa da minha namorada O que que tá acontecendo? Hoje, a minha namorada simplesmente não para de jogar Minecraft Ela já fez isso com Fortnite, já fez isso com Free Fire Todo jogo que ela começa a jogar, ela fica desse jeito É incrível, não entendo ela Quer ver? Vou mostrar pra vocês Amor, comecei a gravar pra galera pra mostrar você O que que você tá fazendo, amor? Você tá estudando, você tá trabalhando, você tá pesquisando coisas, aprendendo coisas Trabalhando? Aham Fazendo o que? Trabalhando no jogo Vê se eu aguento isso Tá jogando Minecraft, amor? É, vai, você tinha me ensinado a jogar, agora eu gostei E eu tô construindo minha casa, porque eu não tinha casa Ah, não, véi Sério, não é de agora, ela não começou a jogar esse Minecraft agora Ela já tá jogando esse Minecraft desde o dia de manhã Ela não para, ela não para Amor, por favor, me dá um pouquinho de atenção Eu só quero um pouquinho, nem é muito Peraí, só um pouco, só um pouco Só um pouco pra você jogar? Lógico Você vai ficar jogando até que horas? Vamos marcar um horário? Marcar um tempo? Até meio dia Meio dia, então já para de jogar, já, ué Meio dia de amanhã Ah, não, amor, amor Não, meio dia de amanhã não Por favor, amor Hoje é um dia que a gente tá ficando tranquilo A gente vai ficar tranquilo Inclusive, a gente vai gravar um videozinho pro seu Instagram de maquiagem Não, eu sei Mas é porque eu preciso aqui construir minha casa Porque eu não posso ficar sem casa Você entendeu? Eu tenho uns animaizinhos, eu não posso Amor, o que que tem em você ficar sem casa? É um jogo Eu não posso, sério, não posso Amor, pode sim Um compromisso muito sério Por favor, para de jogar Para, para, para Me dá um pouquinho de atenção Meu bem, nossa Mas eu te dou atenção todo dia Hoje você podia, né? Podia o quê? Querer menos atenção? Isso E aí você vai dar atenção toda pro jogo Sim O jogo merece O jogo te ama O jogo tudo Lógico, meu bonequinho me ama E outra coisa Eu estou construindo uma casa Como que eu vou deixar ele sem casa? Você ia gostar de ficar sem casa? Amor, é uma casa no Minecraft Não é uma casa de verdade Não é uma casa de verdade Lógico que é uma casa O que que você tá falando? Que minha casa não é de verdade? Eu tô lutando muito pra conseguir construir ela Tá, mas ela é feita de bloquinhos Não E você pode fazer ela qualquer dia, qualquer hora Entendeu? Vamos agora parar de jogar o Minecraft Por favor, por favor Comecei a gravar só pra te mostrar isso Não, você tá me atrapalhando, inclusive Ah, tá bom Você não sabe o que eu vou fazer? Vontar de você Pera aí Alguns momentos depois Amor Ganhou Ganhou, né? Sabe o que eu tenho aqui, meu bem? O que? Uma coisa que você adora Chocolate Sério? Calma Não, vai dar sim Olha lá, você quase morri Mas calma Você quer esse chocolate maravilhoso? Olha isso aqui Passando perto Olha Não pode pegar o chocolate Você é bom Ah, não vem ser esperta Para de jogar um pouquinho Não, eu tô ocupada, é sério Você tá ocupada? Mas em comer um chocolate Você tá ocupada pra comer um chocolate também? Deixa eu te falar Já tá anoitecendo aqui E eu não tenho uma casa ainda Eu não tenho um teto Que isso? Mas você tá jogando desde cedo E não fez uma casa Porque a minha casa é uma mansão Ah, entendi E o chocolate nada, né? Eu quero Amor Amor, não Amor Para Gente Ela foi totalmente bruta Pra pegar esse chocolate Que isso, amor Calma É só um chocolate Você quer que eu te dê ele Pra você não ter que pegar ele à força? Então, para de jogar Não, eu já comi um pouco Amor, para de jogar Que esse chocolatinho, ó Vai todo pra sua boqui Para de pegar na minha mão Não, isso não vale, amor Sobrou nada pra mim Agora é o seguinte Tem um monte de chocolate aqui no potinho Você quer mais? Lógico que eu quero Eu só dou se você parar de jogar, amor Para de jogar Para de jogar Já estou satisfeito Já comi um aqui, ó Tem um farelinho Tô bem Tá bem, né? Beleza Me aguarde Mais tarde É, galera Ela não quis sair com chocolate Tá difícil Então, arrumar alguma coisa Algum motivo pra ela sair Tinha uma ideia Eu vou fingir que tem uma barata no quarto E ela vai ter que parar de jogar Ela vai ter que sair correndo Boa ideia Vamos ver como vai ser a reação dela, ó Ai, meu Deus Amor A barata A barata atrás de você Atrás de você, amor A barata Corre Pera, deixa o celular Amor, mas você não parou de jogar? Não, por quê? Nem por causa de uma barata? Não Ah, não, amor Não tô acreditando isso, não, velho Nem por causa da barata você não pode parar de jogar Uai, ela é inofensiva Eu só fui Então por que você correu dela? Porque eu corri Mas eu não preciso parar de jogar pra isso Nossa, amor Pelo amor de Deus Eu achei que você ia sair e parar de jogar por causa da barata Pelo menos nem por causa dela você para Não E era mentira? Não era mentira, não sei também se era mentira, se não era Mas eu não era pra você jogar mais Me dá o celular aqui Não Eu preciso fazer uma ligação Liga do seu Mas o meu, não O meu descarregou Me dá aí Não, sério Eu preciso de uma casa aqui Já tá de noite Amor, por favor Me empresta o seu celular Não Não, não, não E esse tanto de chocolate aqui no seu pescoço? Levanta o pescoço Olha isso Tudo sujo de chocolate Mas não tem problema eu comer um chocolatinho bem bom Ai, galera Sinceramente eu não sei o que fazer mais Não sei Galera, já sei Eu tô aqui tentando pensar algum jeito dela parar de jogar E eu não consigo Então sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou ver se ela para de jogar Pelo menos pra me ajudar, entendeu? Porque se for pra me ajudar Pode ser que eu seja mais importante do que o jogo Vamos ver, ó Ai, amor, amor Oi Eu preciso de água Amor, eu preciso de água Para de drama Amor, eu preciso de água É o que eu busco Eu tô mole, mas eu tô mole Amor, por favor Peraí, só um momento Amor, amor, eu preciso de água Nossa, que dano Amor Ah, eu preciso de água Ah, eu preciso de água Ah, eu preciso de água Nossa Ai, amor Amor, deixa o celular aqui pra pegar Não, quase que dano Mudou certo Ela foi Ela foi com o celular também Eu ia pegar o celular dela e esconder Ah, nem Tá difícil demais, cara Ela não troca o Minecraft nem por mim Pelo amor de Deus Eu não sou mais importante que o Minecraft Na vida dela Vocês também gostam de ficar jogando Minecraft? Me responde aí Meu Deus Tudo na vida A gente tem que ter equilíbrio Olha lá Nem pra trazer água Ela para de jogar Ah, vai deixar cair E derravar essa água do sofá todo Nossa Que agora eu tô aqui no momento importante É importante Eu precisando de água Fingindo que eu não consigo ir buscar E tudo mais Nem assim você se preocupa comigo Ah, você tá fingindo? Eu não Não me preocupei Fui lá e busquei É, buscou Mas não parou de jogar Ai, galera Eu já não sei mais o que fazer, entendeu? Sinceramente Tá difícil Depois de muito bate-boca Amor Quer saber? Já tá no final da tarde Daqui a pouco vai no TIC Você não parou de jogar o dia inteiro E quer saber de uma coisa? Eu desisto Pode ficar jogando Pode jogar o tanto que você quiser Eu vou deitar ali E ver se eu assisto um vídeo no YouTube E vou dormir de uma vez Mesmo que seja muito cedo É bom que, sei lá Eu começo a acordar mais cedo no meu dia E meu dia vai render mais Mas não vou tentar fazer mais você parar de jogar, tá? Já não é a primeira vez que você fica jogando desse jeito Eu não quero mais ficar nessa canseira De ter que tentar fazer você parar de jogar Eu desisto Ah, é? Você desiste? Você acabou de ser trollado Sabe por quê? Porque eu estava jogando Só porque aquele dia você não me deu atenção Você tá vendo como que é bom? Não tem atenção nenhuma? Pera Então você não estava jogando Minecraft porque quis? Você estava só fazendo uma vingancinha comigo? Eu até gostei de jogar e construir uma casa Mas você nos outros jogos Você ficava me ignorando E eu não podia fazer nada Ah, sabe o que eu fiz? Te dei o troco do mesmo jeito Igual você fez comigo Entendi Beleza, beleza Então, quer dizer que eu comecei a gravar aqui pra vocês Achando que na verdade ela estava me trocando de verdade pelo Minecraft Sendo que na verdade ela não estava Você sabe que a gente perdeu o dia inteiro Que a gente poderia ter assistido um filme Comido chocolate juntos Pedindo um hambúrguer Mas não Você quis ficar jogando Minecraft Eu não quis não Mas você viu como que é ruim? Porque toda vez você faz isso com medo É amor Tenha o equilíbrio na vida, tá? Não fiquem jogando o dia inteiro Não fiquem fazendo uma coisa só Deem atenção pras pessoas Porque é importante A vida não é só jogo Não é só internet A vida é com as outras pessoas também A gente tem que socializar É feio ficar sem se socializar Falei até errado Mas enfim Vocês entenderam, né galera? Fica um recado aí pra vocês Porque sempre que vocês ignoram as outras pessoas Pra ficar jogando em alguma coisa Alguém fica triste É isso, recado dado Obrigado se você assistiu até aqui Eu acabei de ser trollado Tô um pouco em choque Mas tudo bem Vamos ver se agora eu consigo assistir um filme com ela Pelo menos Agora você já aprendeu a lição Enfim, galera Deixa bastante like E se inscreve no canal Se você não for inscrito Demorou? Um beijo E amo vocês Tchau 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 Tchau